Cartas anônimas. Já vi muitas canalices em minha vida, mas poucas como esta. Quem foi capaz dessa bacharia? Não perca seu tempo. Continua a aula. É, professor, eu acho que seria bom a gente não perder tempo com idiotices. Muito pelo contrário, sente-se, sente-se. É um excelente tema para a aula de hoje. Parece um excelente tema. Se trata de ética, ética. O doente mental que escreveu isto tem uma filosofia muito particular. A filosofia dos covardes. Quero saber o que opinam a respeito. Vamos? O que opinam? Você, Celina. Bom, eu acho que não foi coincidência a carta anônima se referir a Vick. Deve ter algum motivo, não é? Deve ter algum motivo. Deve ter algum motivo. Eu não entendi. Para você estar claro, por favor, explique. Não, não é que esteja claro, mas é que todos nós sabemos, todos sabemos que a Vick sempre fica trocando de namorados. Isso não significa nada. Não significa nada. Isto significa alguma coisa. Estou falando de prostituição. É uma acusação muito grave. Se ficarmos apenas no deve ter algum motivo, podemos cometer uma injustiça e uma aberração muito grande. E nosso país já tem bastante disso, não é? Não podemos condenar alguém por ser suspeita apenas. Temos que ter provas. Bom, talvez quem escreveu isso tenha provas, não é? Então devia ter assinado isto. Ou devia ter provas suficientes para mostrar a cara. É, professor. O que é, Roberta? Professor, nessa escola é tão difícil encontrar alguém que mostre a cara. É quase como encontrar alguma coisa no cérebro dessa garota. Cala essa boca. Eu já estou cansada de você, Roberta. Eu já estou cansada de você. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Solta. Solta. Obrigada por isso. Vai chorar lá na secretaria, vai? Solta.